Música Grande organizador do carnaval de Marachão Hermes Aqui direto do palanque Prestigiando a turma de bate-bola de Marachão Hermes E bairros adjacentes Um beijo Música Que no xará no mamas Que cura meu peito A xuxeta E o beijo Que cura meu peito Que no xará no mamas Que cura meu peito A xuxeta Tu vai ter que ir na teua E o coitão No pala preta Vem, no pala meu peito Vem, no pala meu peito Uma alegria que é mal Uma alegria que é mal Tão tensão de fora Tão tensão de coração Jornilão de Marachão Música 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 Esse é o carnaval de Marachão Hermes Voltando as raízes Com caldo e com força Marachão Hermes está com tudo em cima Esse é o carnaval de Marachão Hermes Vamos prestigiar Vamos brincar Vamos homenagear o nosso bairro Nós merecemos O que é que é que é bom A g workshop Obrigado!